O Dia da Mulher foi assinalado em Angra do Heroísmo, com um certame que este ano teve como título Beleza Integral, dando espaço mais uma vez às empreendedoras do Conselho para mostrarem os seus negócios e os seus produtos. Também não faltou um programa cultural. Todos os pormenores deste evento já a seguir. Beleza Integral Deu o mote à quarta edição do certame que assinalou em Angra do Heroísmo o Dia da Mulher, celebrado a 8 de março. Segundo a vereadora do município, entidade responsável pela organização desta iniciativa, a aposta deste ano foi mostrar um lado mais individual da condição feminina orientado para a saúde e o bem-estar. A mulher tem várias valências, não é? A verdade é essa. Outras entidades também foram falando de outros temas e nós também viemos por esta via. Porquê? Porque os pedidos deste ano eram um bocado nesse sentido, relacionados com a beleza, com as questões de bem-estar, de saúde, relacionadas com o stress para uma pessoa também poder, digamos, ter um pouco mais de paz de espírito, para aprender a relaxar. E por isso é que também fizemos esse, congregámos tudo e demos esse nome. Acaba por ser essa beleza integral, não só exterior, mas também interior, uma certa paz, digamos, desse género. O Sertã, que teve lugar numa estrutura montada para o efeito na Praça Velha, reuniu cerca de 12 empresas e negócios, liderados por mulheres empreendedoras, que aproveitaram mais uma oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho. Portanto, acho um tema muito interessante e adequado e é bom que cada vez mais a mulher preocupa-se com a beleza e com o bem-estar e aqui podemos proporcionar, dar a conhecer os nossos serviços e um pouco da beleza, digamos assim, da beleza feminina. Este ano vim mais virada exatamente para a beleza da mulher, que é o tema da feira este ano, trouxe a minha parte da bijuteria, que nós todos gostamos de nos embolizar e também trouxe a minha parte da produção biológica, que tem a ver com as aromáticas, os chás e também os sabonetes para cuidados da pele. Um espaço de encontro e convívio que valoriza a proximidade com os potenciais clientes. Eu estou aqui há pouco tempo e eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho. É verdade que hoje em dia temos, por exemplo, Facebook, redes sociais que nos ajudam muito, mas nada como estar aqui cara a cara, pessoas que se calhar não iriam tão facilmente ao salão, aqui têm a possibilidade de me conhecer cara a cara e de eu falar um bocadinho, explicar um bocadinho. O microblending, eu faço os piercings, as unhas de gel, então conhecerem-me um bocadinho, poderem falar um bocadinho comigo e eu poder explicar cara a cara, se calhar chamam um bocadinho mais. Nos primeiros anos foi muito importante porque coincidiu com aquela taxa de desemprego que estava muito mais elevada e o que nós vimos é que essas empresas, muitas delas consolidaram-se e ganharam o seu mercado. Isso também foi bom, em alguns casos apresentaram-se aqui neste encontro, nestas comemorações do Dia da Mulher e isso foi bastante importante. Agora, já não há tantas a solicitar e se houver solicitações para a ONU, sem dúvida que o faremos. Mas faremos sempre qualquer apontamento dedicado à mulher, sem dúvida, porque é um dia que se deve assinalar. E tanto primazia aqui, como fazemos precisamente às mulheres. Quem dá o workshop é uma pessoa que gosta de culinária, que é mulher. Portanto, há muitas chefes no mundo, mulheres que estão a vingar. As atividades de expor são todas dadas por mulheres. Portanto, demonstramos um pouco aquelas mulheres que têm sucesso na área onde trabalham. A comemoração do Dia da Mulher em Angra do Heroísmo contou ainda com um programa cultural que integrou workshops temáticos, animação musical e desportiva. A comemoração do Dia da Mulher em Angra do Dia da Mulher em Angra do Dia da Mulher em Angra do Dia da Mulher. São momentos de alegria no feminino que estiveram aqui no centro das atenções do nosso programa de hoje. Voltaremos amanhã como de costume e como de costume também contamos com a sua companhia. Fique bem. Um abraço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto